Olá, eu sou o Nonô Figueiredo, piloto de competição. E é com muita satisfação que eu conto para vocês que esse mês eu vou estar lançando um livro, dia 21 de novembro. O livro chama-se Nonô do Sonho à Velocidade. E é um projeto que eu comecei em maio de 2016 e ficou pronto agora. É um projeto muito especial, que é uma forma de eu homenagear meu pai, que também foi piloto e que foi graças a ele que eu comecei nessa carreira. Mas fiquei muito feliz com o resultado. Espero que todos vocês gostem. Vocês podem acompanhar o livro na internet, no meu site, nonofigueiredo.com.br E vocês tentem marcar todo mundo que pode gostar dele. Um abraço a todos e obrigado.